E aí, seus loucos, já ouviu falar da Excelsior Henderson? Já ouviu falar dessa marca? Se liga aí! Excelsior Henderson é uma marca americana que começou no começo do século XX, lá nos Estados Unidos, e foi a junção de duas marcas, a Excelsior e a Henderson. Excelsior, como a Harley Davidson fazia motores V2, a Henderson era uma marca que era mais voltada para os motores em linha, de quatro cilindros em linha. Eles se juntaram naquela época e criaram a Excelsior Henderson, a marca que durou um tempinho. Então, quem comprou essa marca foi a Schwinn. Sabe a Schwinn? Aquela que faz aquelas bikes, tudo, bike até de spinning, tudo. Na época, em 1912, 15, não sei, eles criaram a Schwinn, comprou a Excelsior Henderson para fabricar motos. E em 1930, em 1928, teve aquela recessão grande que teve nos Estados Unidos, né? Que aquela super recessão lá, que deu miséria e tudo, a Schwinn acabou largando mão da Excelsior Henderson e acabou vendendo. E eu acho que nessa época a marca até descontinuou e parou de fabricar. Uma moto que a Excelsior Henderson fabricava e que era de grande sucesso era a Super X, que chamava atenção pela frente dela com as molas Springer, né? Que a gente costuma falar, mas as molas eram exageradamente grandes ali na frente do garfo dianteiro. Nos anos 90, a Excelsior Henderson voltou com a Super X, com a Super X reestilizada, mas com aquele mesmo desenhão, né? Aquelas molas na frente Springer, com as molas gigantes na frente, mas era uma moto bonita, cara. E tinha um acabamento bacana, tudo, a época, tudo, nos anos 90, mas não conseguiu durar muito tempo, não. E acabou que dois ou três anos depois, a marca fechou de novo, a marca acabou de novo, a Excelsior Henderson. E aí, o que aconteceu? Aconteceu a Bajaj, Bajaj, escreve-se Bajaj, que é a marca indiana, acho que é a segunda maior fabricante de motos do mundo. A primeira é a Hero, da Índia, que fabrica a moto comum de lugar, a segunda, acho que é a Bajaj. E a Bajaj, que está vindo aqui para o Brasil, comprou os direitos da Excelsior Henderson. Royal Enfield, presta atenção, que eu acho que a Bajaj está vindo aí, vai vir com a... Caraca, esqueci o nome, cara. Excelsior Henderson. Vai vir com a Excelsior Henderson aí. Eu estou achando. Então, vamos dar uma de uma de iná. Royal Enfield está crescendo muito no mercado, o mercado está tendo uma aceitação, porque são motos bacanas e com custo super acessível. E é lógico que o mercado é assim. Pô, tem uma fatia grande, tem um mercado com uma carência, vão para cima. Então, eu acredito que em breve a Bajaj, começando aqui no Brasil, vai entrar com umas pequenas, mas estou achando que vamos ver Excelsior Henderson aqui no Brasil em breve, hein? Viu? Vamos ver. E até falando nessa parte de fábrica indiana, também tem uma notícia bem bacana, que a Hero, que é a maior fabricante de motocicletas do mundo, da Índia, a Hero adquiriu os direitos para produzir motos com o brasão da Harley Davidson, isso na Índia. Então, é gozado, né, cara? A gente está falando de Rewire para um lado, então, pelo que eu estou vendo, está licenciando a marca para a Hero fabricar motos Harley Davidson de pequena e média cilindrada na Índia, porque a Índia é um mercado gigante de motocicleta e aqui eu acho que pode ser que venha alguma coisa, não sei. O que está acontecendo? Aqui, e aí eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha, e quando eu falo nossa sou eu, e outros canais do YouTube que incentivam o motociclismo, que incentivam a cultura custom ou então a parte do motociclismo em geral, está fazendo com que eu mesmo recebo mensagem diariamente de pessoas que estão comprando moto pela primeira vez, graças a assistir o vídeo do Los Contes, e eu sei que outros canais também recebem mensagens diariamente de pessoas que estão partindo para o motociclismo. Então, o mercado de motociclismo, apesar de toda a crise que a gente passou em 2020, eu acho que está dando, a gente percebe isso pelo crescimento de oficinas, de customizadores, de pintores e de venda de acessórios, isso aí a gente está percebendo, já está no mercado, então quer dizer, o mercado está num viés de alta aí, e eu vou puxar, vou falar isso aí, e eu vou falar que grande porcentagem é por causa a nossa, do nosso canal e de todos os outros canais que fomentam essa cultura do motociclismo, e gosto de falar do motociclismo e todas essas coisas, apesar das marcas não darem a mínima para a gente, elas estão lucrando bastante graças a gente, viu? E é isso, cara, Abadiadi está aí, chegando no mercado aqui no Brasil, acho que em 2021 deve vir alguma coisa, Royal Enfield, abre o olho que a competição vai ficar boa aqui, a gente vai gostar de ver, e tomara que a Excelsior Henderson venha para cá, cara, design da moto, para quem gosta de motociclismo é um design bacana, é aquele estilo das motociclismo, motor V2, com aquela batidinha gostosa que a gente curte, e vamos torcer para a Excelsior Henderson vir para cá. Também, até falando nisso, eu já sei que a Abadiadi lá na Índia, ela tem a licença para fabricar Triumph, KTM, e a outra marca que não me vem o nome agora, já está fabricando, estão vendo para Norton, BSA, Essas marcas todas vão surgir das cinzas, um motinho, então, acho que vai ter diversão para a gente aí, valeu galera! Tchau!